Este é o meu desejo, Senhor, te honrar Com meu coração te adorar O que há em mim te dá louvor Só a ti adoro, meu Senhor Com meu coração te adorar Eu vivo só pra ti Sempre que eu respira Cada vez que eu adorar Faz o teu querer em mim É o meu desejo, Senhor, te honrar Com meu coração te adorar Com meu coração te adorar O que há em mim te dá louvor Só a ti adoro, meu Senhor Meu Senhor Com meu coração te adorar Toda minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respira Cada vez que eu adorar Faz o teu querer em mim Com meu coração te adorar Toda minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respira Cada vez que eu adorar Faz o teu querer em mim Com meu coração te adorar Com meu coração te adorar Toda minha alma Com meu coração te adorar Eu vivo só pra ti Sempre que eu respira Cada vez que eu adorar Faz o teu querer em mim Com meu coração te adorar Com meu coração te adorar Com meu coração te adorar